Eu espero que vocês tenham prontos e prontos prontos e prontos prontos Talvez um copo Você vai pra São João Qualquer impércula do marfim Fala pra ele que eu estou ali Amor igual eu nunca senti Você vai pra escabona feira Com a balada e a liga inteira Pra dar pra mim O demônio da escada Ele sempre foi uma vida Ele sempre foi uma fila mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.